Primeiro dia nosso aqui, quer dizer, primeira manhã, segunda-feira, vamos aí ó, freio do hotelzão, hoje a gente vai para o Air One Today em Mônaco, vamos para Mônaco, vamos tomar um café da manhã aqui e vamos para lá, acompanha aí, acompanha o vídeo aí, acompanha o vídeo, tá sendo legal, vou ver. Vamos tomar um café da manhã aqui numa vialazinha aqui ó, e que bom que tem uma opção aqui no Google Translate ó, que é uma opção na câmera, que ele já, ele mostra na câmera, ele já traduz automático. O que eu menino aqui eu não imagino nada também. Vamos fazer um café da manhã aqui, eu acho que é um desses aqui ó, Ramon, esse aqui ó, Ramon. Cara, olha que legal aqui, eles vendem bastante chinelo, assim confortável, eles acham que a praia é tudo de pedra, olha. É praia que é duas quadras aqui então, não dá pra ficar andando de... Ah, cavaleiras dá, mas pra entrar na água tudo tem que ser o chileiro mais confortável. Legal aqui, mano. Gostando aqui. Tamo aqui na Inís. Vamos pegar o carro agora e vamos lá pra Monaco. Mano, esse negócio aqui subiu do nada, velho. No meio da rua. Meio perigoso. Tá baixou, sei lá. Cara, o negócio que tem no meio da rua aqui tá meio umas camisinhas, velho. Pra comprar camisinha, velho. Que é do nada. Estamos chegando em Monaco aqui. Tá meio que um trânsito. Mas o carro é da hora, velho. Mercedona aqui, conversível ainda. Da hora o carrão, velho. O cara aí, travessou do errado. Chegando? Chegando já. Cara, chegamos aqui em Monaco. Tenso, viu? Pra dirigir as ruazinhas aqui. Não tô muito acostumado a dirigir essas ruas aqui. Tô nem fiquei filmando muito. Medo de, sei lá. E olha aqui, o cassino. Da hora a cidade, viu? Bem louca a cidade. Calma de chegar aí. Jéssica, turistona total. Hum. Olha que da hora, velho. Animal. Aqui, ó. Essas ruas aqui é da Fórmula 1. Que eles... Que eles passam na Fórmula 1, mano. Bem louco, velho. Bem louco. Que da hora aqui, ó. Da Fórmula 1. Acho que essa pista aqui é usada faz muito tempo, velho. Aí fizeram uma homenagem ao cara, hein? Olha o lugar que a gente tá aqui, ó. Olha os barcos lá no fundo. Animal, velho. Animal. Que rosinha bonita aqui, mano. E lá é a... Os barcão top, velho. Ó, vindo umas jaquetas da hora aqui, ó. Quanto? Quantos? Duzentão. Da hora. Mano, olha essa vielazinha que legal, mano. Fizemos um fórum shurio agora aqui, mano. Eu e a Jéssica passamos aqui do lado. Tavamos ali, atravessando. Mano, olha essa rosinha que bonita. Arquitetura aqui, as cores, tudo. Bem legal. Sim, claro. Eu sou fotógrafa aqui agora. Eu quero ir para o meu piso. Ok, ok. Ai. Olha os barcão lá, ó. A gente tava lá, ó. Vemos o daqui, ó. E a Jéssica tá nas fotos. Olha a foto que eu tirei aqui da Jéssica, dá pra ver? Tá top, né? Esse visual aqui, ó. A escadaria aqui tá valendo a pena, hein. Tem mais ainda. Vamos aí. Aqui é o caminho de Old City que eles falaram. Cidade velha. Mano, olha a rosinha ali, ó. Top, velho. Tá bom, velho. Tá bom, eu rolei. Uau, olha a vista, velho. Fudei. Caramba, olha essa rosinha aqui, então, meu. Subimos toda aquela escadaria lá. Tamo nessa vielazinha aqui em Monte Carlo. Chamada Old City Monte Carlo. Os bonecinhos tão vendendo aí. E a Jéssica no céu. Mas eu vou pegar uma sem o seu. Tchau. Subimos aqui a cerveja deles aí. Monte Carlo Beer. Olha essa boa. Boa. Fraquinho. Diz que eu gosto. Eu gosto da Bud Light. Comenta. Peguei a breja. E a Jéssica no Aperol Espris. Aperol Espris é um drink aí. Deles. E... Coloca um pouco de champanhe. Champanhe depois de champanhe, ou não? Prosecco. 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 Aperol. Orange. E a fresh orange. E a laranja. E o lugar que animal. Velho. Olha que bonito aqui. Umas flores aqui atrás. Animal. Mano, gostei tanto. Que pedi até mais uma aqui. Vai saber quando eu vou tomar uma dessa de novo na minha vida. Olha lá, meu. Olha o maninho aí, ó. Gente boa. Deu... A gente falou bem no restaurante. Ele fez um review. E ele vai dar um... Deu um drink aí pra nós, aí, ó. Eu gosto dos pequenos potes. Cheers. Mano, saímos no restaurantezinho lá. E... Toma mais uma aqui, ó. Olha que legal aqui, ó. How much is this? Six euros, please. Ok. Olha que legal aqui, ó. Modernidade, ó. Pra carregar os carros, ó. Legal, né? Estaçãozinha toda pra carregar aí. Olha lá, maninho, ó. Vai virar? Parou? Viradinha? Vai de novo. One, two. One, two. Da hora. Pelo que eu entendi, Monte Carlo aqui é uma cidade. É um país. Monte Carlo... Não, Monaco is a country. O que é isso? Monaco e Monte Carlo. O que é isso? Você está me perguntando? Como eu sei? Eu acho que... Monaco é o país, o estado. E aí, Monte Carlo é a cidade. Mas não manja muito e tal, mas estamos aí. Monte Carlo, Mônaco. Acho que é... Cidade, país. Não está muito ligado não. Olha como os caras param aqui. Isso aqui é uma motinho? É um... Dois lugares. Na frente e um atrás. Olha como eles param aqui. Aqui tem muito carro pequeno, ó. Ticket ando. Não é igual os Estados Unidos que tem os carrão lá, às vezes, Silvio e tudo. Top. Lembrando que essa rua aqui é a rua onde eles passam a Fórmula 1. Top, hein? Tem muita moto também, ó. Muita, muita moto, ó. Motinho lá. Eu vi a segunda-feira. Dia meio tranquilo. Mas aqui tudo de couro. Diferente. As motos. Mano, esse restaurante aqui tem Sal Beach. E eu trabalhei nele já uns... Doze anos atrás. Lá quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu trabalhei nele. Achei um aqui agora. Legal, né? Galera, tirando foto do carro aqui, ó. Interessante mesmo, ó. É um smart car conversível, velho. Não é muito comum. Desse jeito aí. Será que é legalizado? Estão passando aqui. Olha onde tem os barcos. Mano, só barcão, velho. Só barcão, mano. Tem mais que Miami, viu? Aqui é que tá bem concentrado os barcos. Porque Miami não tem uma área assim, que é só barcão numa área mais espalhada. Aí, a gente tava lá em Simão, lá. Lembra? Animal aqui, velho. Surpreendi. Pensava que era uma coisa mais tranquilinha. Menorzinha assim. Mas, mano... Obrigante. Recomendo. Pode vir pra cá que é da hora, mano. E é segunda-feira. Imagina que uma sexta-feira. Um sabadão. Imagina mais uma Fórmula 1, então, mano. É da hora, velho. Vamos aqui tomar um drink. Cheers. Saúde. Aqui no Nicky Beach, velho. Tem o Nicky Beach lá em Miami. Pode criança aí também, que firmeza. É da hora, velho. É da hora o Nicky Beach aqui também. Nice. We have chicken. Okay. And rice. Alright. Oh, yeah. Thank you. I'm very good. And the part of my food here. Mano, paramos aqui, ó. Cervejinha, achei de novo que eu gosto. Mas olha onde que é, mano. No Uberzinho aqui do Velvet Clicquot, mano. Aqui é uma das ruas principais de Monte Carlo. Nossa, gente, é um lugar mais chique, velho. Dior. Salvador Ferragamo. Olha lá, Giorgio Armani. Mano, que chique. Tamo aqui, ó. Tomando aqui um champanhezinho. Eu tomando cervejinha que eu gostei. E o preço não é tão caro, não. E o bagulho é da Velva Clicquot, velho. Tá massa o rolê, velho. Tá da hora. Olha lá. Ives Soloran ali. As melhores lojas, mano. As marcas mais top nessa ruazinha aí, mano. Tá top, tá top. E esse carro aqui, mano. Quem sabe, sabe, ó. Pensa que é uma Geo Ego. Mas olha o modelinho da Geo Ego. Qual que é, ó? É isso aí, mano. Cara, olha esses tônios aqui que a gente tá dirigindo agora, mano. O negócio é tudo feito de pedra. Tipo, escavado mesmo. Nesse, nesse. Que... A gente não manja as estradas. E as curvas aqui, mano. Tenso, viu? Pra gente entrar num estacionamento de shopping, às vezes. Vai lá, vai. Segue o fluxo. Segue o fluxo sempre. Nem sei se tá certo. Tchau, tchau.